Oi, jargineiro apressado. Estava aqui tirando umas folhinhas secas da minha clitória, que já tem aí uns bons meses que eu plantei, né? Gosto de fazer sempre uma podinha de limpeza, conferindo, adubando, e olha o que eu achei! A primeira florzinha! Gente, eu plantei essa plantinha através de umas sementes que eu comprei na Shopee, meses atrás. Mostrei aqui no canal como plantar, e agora a primeira flor, tô muito emocionada. Eu vou conferir depois os outros galhos, pra ver se tem mais botões. E eu vou guardar essa florzinha, claro, pra fazer aquele chazinho mágico, que a gente sabe que fica bem azul. E que se você pingar gotinhas de limão, ele fica rosa. E vou mostrar aqui no canal também, quando eu for fazer esse chazinho. Mas eu tô muito feliz, gente. Ela ainda não tá totalmente aberta, mas tá muito bonitinha. Olha só que incrível! Tô muito feliz com essa plantinha, gente. E pra quem não se lembra, eu viajei e ela deu uma secada, assim, bruta. Eu tive que colocar ela na UTI, tá? Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, pra vocês verem como fazer a UTI. Porque se a sua planta estiver muito seca, tem salvação, tá? E aqui tá a prova de que tem salvação. Que lindinha! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!